Vamos para o Vale do Rio Doce. Em Governador Valadares, a Polícia Militar procura o responsável pela morte de um homem de 41 anos. Esse homicídio aconteceu no bairro Santos Dumont 1. A vítima foi assassinada na porta de casa. Foi a primeira morte violenta do ano de 2024. A porta da casa onde o homem morava estava aberta. Michael Davidson, dos Santos de Meireles, de 41 anos, foi surpreendido durante a noite desta segunda-feira, no momento em que entraria no imóvel, no bairro Santos Dumont 1, em Governador Valadares. A vítima foi atingida com diversos disparos de arma de fogo. Michael caiu morto, da maneira como estava, de capacete e segurando uma sacola. O Copom recebeu o chamado de um indivíduo que havia efetuado quatro disparos, aproximadamente, e a princípio não havia vítimas. Com a chegada da viatura, no local nós deparamos com um cidadão caído ao solo e já sem vida. Foi acionada a perícia, nós coletamos as informações e estamos em diligências à procura dos autores. Na cena do crime, os militares procuravam indícios que pudessem contar mais sobre o assassinato. A polícia apurou que os criminosos teriam chegado em uma motocicleta. Enquanto um deles aguardava, o outro teria descarregado a arma na vítima, que não teve chance de defesa. Michael tinha passagens pela polícia e agora as autoridades investigam se o envolvimento com o crime. Foi o que realmente motivou esse assassinato, já que nenhum dos pertences, como cordões, carteira, documentos e até mesmo a motocicleta da vítima, foram levados. Conhecida já possuía passagens e registros policiais anteriores. Nós estamos em diligências e qualquer pessoa que tiver informações pode ligar 181, diz que denuncia unificado, ou diretamente no 190.